E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff of Design, eu sou o David Arte, seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, seu podcast sobre design, criatividade, tecnologia, coisas relacionadas a design, a freelancer, a nossa carreira, trabalhando como designer, seja você designer gráfico, designer digital, não interessa, a gente fala aqui sobre UX, fala sobre visual design, fala sobre empreendedorismo, e daí na telha eu trago aqui, afinal o podcast é meu, né? Tá ligado? Então, trago o que eu quero aqui. A gente fala de coisas úteis, mas também algumas úteis, né? Porque vocês sabem, o Brasil tá fogo, a situação é braba, então a gente tem que rir de algumas coisas mesmo. Mas, se você está rindo ou aprendendo alguma coisa, escutando Pitacos do Tiff, seja na Apple, seja no Spotify, no Deezer, aonde for, siga a gente, deixa o like, coraçãozinho, enfim, ajuda, compartilha, tá? Compartilha lá no Instagram que eu vou recompartilhar tudo que vocês compartilham lá com o Tiff, eu recompartilho, tá? Então, ajudem aí o Tiff a crescer também nessas plataformas, e nós também fazemos, né? No YouTube, então você pode assistir também esse episódio lá no YouTube, tá bom? E se você está vendo no YouTube, se inscreva, deixa o like, se você não é inscrito no canal, antes que você esteja ouvindo o Spotify, você vai se dar mal, eu estou te falando. Então, você vai ser um designer que só vai ter alteração de domingo a domingo e vai ganhar menos de um salário mínimo pra trabalhar 30 dias no mês. Bom, agora se você é inscrito no canal, você não é mecreiro, você com certeza é um designer de sucesso e daqui a pouco você já vai estar ganhando um milhão de reais por cada projeto. Faça o que eu estou te dizendo, quem é inscrito no canal tem sucesso. Deixa eu falar uma coisa pra você, o Pitacos do Tiff acontece comigo, obviamente, então eu falo aqui às vezes sozinho, mas eu também trago amigos, pessoas que podem agregar conteúdo pra você. Cada 15 dias eu vou lá no bar, gravo no estilo Flow, ao vivo, às quintas-feiras, à noite, você pode conferir. Então, por isso que é importante você também ficar esperto lá no canal do YouTube, pra você conferir ao vivo os episódios. Segue a gente no Instagram também, que você vai ficar sabendo de tudo. Deixa eu falar sobre o episódio de hoje, né? Estamos aqui pra isso. O episódio de hoje, eu quero compartilhar contigo um pensamento sobre cultura de empresa. Porque é o seguinte, a gente pensa, a gente, eu digo designers, que nós temos poder pra mudar a cultura de empresa. E eu vejo que nós não temos necessariamente esse poder. E eu vou explicar o porquê. E depois você pode compartilhar comigo a sua opinião. Enfim, a gente pode evoluir nessa discussão. Eu, desde o começo, quando eu tava lá no início, trabalhando em 2009, eu ficava meio bravo, assim, com algumas coisas que eu encontrava no mercado, que eu encontrava nas empresas, né? E esse meu sentimento de ficar puto, acontecia porque eu queria fazer as coisas certas. Eu queria fazer as coisas da maneira que eu interpretava certas, da maneira que eu lia na internet, que eu via. E nem sempre eu conseguia fazer. Ou melhor, nunca consegui fazer 100% das coisas do jeito que eu imaginava. Talvez por isso que eu venha, depois de um tempo, né? Trabalhar somente como empreendedor, assim, de forma autônoma. Talvez seja um sentimento como esse que corroborou ainda mais pra que eu trabalhasse de forma independente, né? Mas, eu passei por algumas empresas e, desde a primeira, eu sempre tive alguns sentimentos, assim, um pouquinho, meio puto. Algumas menos, outras um pouco mais. Mas, eu sempre me indagava, assim, né? Por que que eu não posso seguir por um caminho? Por que que eu não posso fazer tal coisa? Por que que as coisas não podem ser feitas da maneira certa? Ou, pelo menos, o que eu imaginava serem certas, né? Por que, diante de várias coisas, de vários cenários, né? Sempre tinha uma parte que era a cultura da empresa. E eu percebi, depois de um tempo, que a gente não consegue mudar a cultura da empresa. Lá no meu primeiro trabalho, eu fiz como metágio, em uma agência, não é nem agência, né? Era um estúdio pequeno, eu entrei como art designer. E lá, eu mexia no core, eu mexia também um pouco no site. E eu fiquei apenas uma semana naquele trabalho. E, uma das coisas que eu acho que fizeram, pra que o cara lá, o dono, me demitisse, que era assim, era o dono, mas um funcionário e eu, né? Tinha chegado ali, recentemente. Foi justamente eu querer implementar coisas novas. Então, mudar processos que já estavam estabelecidos na empresa. Por exemplo, eu lembro de um cenário que, no primeiro ou no segundo dia, sei lá, o menino falou assim pra mim, olha, aqui tá o site, aqui tá, não sei o quê. Eu falei, nossa, vocês estão fazendo site em tabela ainda? Vamos atualizar, né? Tem .html, tem .css. Dá pra fazer melhor. Aí, o menino, não, mas a gente faz com tabela aqui. Beleza. Aí, depois ele falou alguma coisa assim, no sentido, então, a gente utiliza o tamanho padrão 12, acho que era 12 ou 11, né? De tipografia, porque é o tamanho padrão, que não sei o quê, da internet, né? Aí, eu peguei e falei, não, não é o tamanho padrão. Naquela época, eu já tinha estudos que apontavam que era 14 ou 16 pixels, né? Pra interface de sites. Que até se perdura até hoje em dia, na média, né? Claro que depende do tamanho da fonte ali, do tipo da fonte. E aí, eu, tipo, vinha de estudos, né? Eu, na época, eu tava estudando bastante. Tinha aqueles CDs do MX Masters, que eu consumia. Que eu aprendi através de lá. Aprendi através do curso do Senac. Imaginava que o que eu tava aprendendo era o certo. E que eu deveria incluir isso na empresa que eu tava atuando, né? E, na verdade, não rolou, né? Depois de uma semana, o cara me demitiu. Graças a Deus, né? Sempre quando eu tenho uma catástrofe, né? Eu apareço em oportunidades, como diria Thomas Shelby. Apareceu uma outra oportunidade numa grande empresa, que aí mudou minha carreira. Uma semana depois, né? Então, eu fui demitido uma semana, a outra eu já consegui esse emprego que me ajudou muito. Mas, desde então, eu venho trabalhando como designer, seja de forma mais autônoma, né? Não é a primeira vez que eu faço isso. Eu tive um... Seis meses ou um ano que eu trabalhei, assim, também pra uma consultoria. E... E seja trabalhando como empregado, né? Eu percebi que eu não consigo mudar cultura de empresa. Eu não consigo mudar processos de empresa. Eles são estabelecidos e pronto. Então, ou você se adapta, ou você sai. Assim que funciona. Talvez seja um desses pontos, né? Que corroborou pra que eu trabalhasse de forma mais autônoma. Eu lembro que quando eu trabalhei pra essa consultoria, que tipo... Eu não sei se posso chamar de consultoria, mas era um cara que tinha contatos. E aí, ele arrumava trampo de site pra fazer... E passava os sites pra mim. Eu lembro que nessa época eu fiquei bem feliz, porque... Eu conseguia fazer as coisas do jeito que eu imaginava, né? E o cara dava total liberdade, assim, pra que eu pudesse fazer. E... E quando eu trabalhava em empresas, eu não tinha tal liberdade. Não que... Eu penso hoje em dia, né? Já com um pouco de experiência, que as empresas precisem ou devam dar liberdade total. Pra seus funcionários, né? Ainda mais novos. Eu acredito que esse não seja o caminho correto. Mas... É... Ao mesmo tempo, né? É... Eu vejo que esse cenário de ser uma cabeça mais fechada, de ser uma cabeça mais antiquada, de ter processos, coisas ali determinadas que estão engessadas, perduram, né? E que não consegue... Que você não consegue mudar. E quando a gente tá fazendo um curso, quando a gente tá iniciando a área, eu percebo que algumas pessoas compartilham esse perfil, desse sentimento que eu falei pra você aí no início do podcast, né? Que eu trabalhei na empresa, tal, lá que eu saí com uma semana. Muita gente sai do curso, quer aplicar as coisas ali no dia a dia, na startup, sei lá, ou aí chega numa empresa, e vê que não é assim que funciona. Não são... Não são exatamente como você pensava as coisas, né? As coisas não funcionam exatamente como você viu no curso, como você tá vendo aí palestras do TED, do Bootcamp. Não é assim. E aí, às vezes, causa uma frustração, né? Às vezes, pode causar uma frustração, como eu tive ao longo desse tempo. Com o tempo, você acaba desenvolvendo um músculo, né? E acaba sendo mais paciente com essas coisas, né? Você acaba entendendo que as empresas têm processos mesmo, que você não tem poder pra mudar, e acaba ficando resignado em relação a esse tema. Você se adapta. Você percebe que você não consegue mudar as coisas, e você acaba se adaptando, assim. Eu realmente penso que a gente não consegue mudar a cultura da empresa. E por mais que hoje em dia exista papo, uma conversa sobre, que é super válida, essa questão de cultura de empresa voltada pra design, cultura de empresa voltada pra tecnologia, cultura de empresa voltada a ágil, que eu acho super importante mesmo. Antigamente não tinha, não tinha esses bate-pato. Outro dia eu fui fazer uma palestra ali na IBAC, e eu tava conversando com o pessoal, né? Depois ali, no COF, e tava esse papo, assim, né? Sobre cultura. E é muito válido, porque a gente não tinha esses papos, nem meetups. A gente não tinha nem meetups, na verdade. A gente não tinha discussão em live, a gente não tinha... Não tinha esse perspectivo. Hoje em dia a gente tem. E a gente tem também, porque é um fato que as empresas que têm uma cultura voltada pra design, uma cultura voltada pra tecnologia, elas tendem a ter melhores resultados. A gente vê isso através até das principais empresas do mundo. As principais empresas do mundo têm um pensamento mais direcionado pra isso. Diante de tudo isso, né, que eu falei, Também, parece que mudar a cultura da empresa é alguma coisa mais tangível hoje em dia, né? É uma coisa que tá mais próxima da gente. E eu vejo que tá e não tá, sabe? Eu vejo que existe uma discussão, existe pensamento, as pessoas, ou as empresas, enfim, elas acabam percebendo, estão percebendo melhor, estão entendendo um pouquinho melhor, mas ainda não é possível mudar a cultura de empresa, você sendo um mero designer. Você não consegue. Você pode ser o único designer na empresa, você não vai conseguir. Você pode ser o único sênior, você não vai conseguir. Você pode ser líder, né, da empresa, você não vai conseguir. Infelizmente, você não consegue mudar. Essa questão de mudança de cultura da empresa, uma cultura mais voltada pra experiência do usuário, pra proporcionar realmente uma boa experiência, pra poder desenvolver projetos melhores, de forma otimizada, levando em consideração também a qualidade de vida do funcionário e outras coisas. Não, não rola. Não rola. E até mesmo se você for líder, até mesmo se você for sênior, tá? Não vejo que dá pra fazer. Até porque líder, né, design, muitas vezes fala que é líder, mas líder é só técnico. Às vezes é só líder do design ali. Às vezes é um líder, é um coordenador. Então também não tem essa capacidade. Eu vejo que o único momento onde a gente consegue tentar alguma coisa pra mudar a cultura de uma empresa é quando você é o dono da empresa, então você é o sócio, ou você, designer, alcançou um cargo estratégico na empresa. Esses cargos que eu falei abaixo, até mesmo sênior, líder, são cargos táticos, né? A gente tem o operacional, fica ali com o júnior, com o pleno e com o estagiário, por exemplo. A gente tem os táticos que ficam ali mais com o sênior, né? E com os líderes. E tem a parte de estratégia. Ah, eu sei que talvez você fala, ah, o sênior pensa em estratégia também, o líder também tá pensando em estratégia. Eu sei que pensa nisso. Mas eu tô tentando me aprofundar mais na questão de negócio, realmente. No negócio da empresa, sabe? Ter voz pra decidir os caminhos da empresa. É nesse cenário que a gente consegue mudar. E só consegue mudar se você conseguir realmente ser um superintendente, ser um diretor dentro da empresa. A partir desse processo, você começa a caminhar. Então, se você é dono da sua empresa, trabalha de forma autônoma, enfim, aí beleza, você consegue implementar uma cultura de design, uma cultura ágil, pensar assim, caminhar dessa maneira. Se você não é, não consegue, dificilmente você vai conseguir. Ao menos que você alcance esses cargos, né? De superintendência, de diretoria. E, além disso, você precisa ter suporte do CEO da empresa. Você precisa ter suporte do dono da empresa. Você precisa ter suporte de quem manda mesmo, né? Isso é super importante. Eu vejo que o papel do CEO, o papel do cara realmente dono do negócio, ali o que tá comandando, é importante nessa diretriz da cultura. Vem de cima pra baixo. Não tem jeito. Então, se esse cara, essa pessoa, né? Eu tô falando do cara que é gíria, tá, pessoal? Não quer dizer se é homem ou mulher, não. Mas se essa pessoa te dá o aval, se essa pessoa confia em você, e se ela corrobora, se ela mostra pra empresa que ela tá contigo, aí você consegue realmente implementar algumas coisas e mudar o cenário. Tem um episódio no Corinthians, né? Que eu sou corinthiano. Caso você não sabe, eu sou corinthiano. Vai, corinthiano, mano. E aí, teve um dia trágico, né? Na história do Corinthians, que o pessoal zoa pra caramba, que é o Tolima Day. Tolima Day. E dizem que o Corinthians tá ali no vestiado, depois que o Corinthians perdeu e tal. Dizem, né? Um dia antes, ou um dia depois, ou no mesmo dia, não sei. O André Sanches, que era presidente do Corinthians, ele chegou lá no vestiado e falou pros caras, olha, é o seguinte. Perdeu aqui e tal, mas, ó, o técnico é o Tite. A gente não vai mandar ele embora. Confiamos no trabalho dele. Quem estiver insatisfeito, vai embora. E aí, o Tite ficou, teve sucesso, né? Foi campeão brasileiro, mundial, libertadores. E vai Corinthians, né? Hoje ele tá na seleção. Tem que ter alguém assim, mais ou menos, pra te bancar. Pra acreditar na sua ideia, pra acreditar no seu projeto. Tem que ter alguém de pulso e alguém que possa ter esse pulso. Pra que assim você possa pensar em mudar processos, cultura, dentro da empresa. Se não tiver alguém que te banque, assim, se você não puder, se você não tiver esse poder pra se bancar, né? Fica muito difícil. Principalmente em empresas mais estruturadas, em empresas maiores. Claro que em empresas menores, né? Esse, vamos dizer assim, esse nível, né? De te bancar, né? Do dono da empresa. Diminui ali, né? As barreiras diminuem um pouco, né? Então, quanto menor a empresa, talvez seja mais fácil essa situação. Mas o fato é que você precisa estar num nível mais estratégico. Você precisa estar perto dos marechais, dos generais. Não adianta você estar como ali capitão, como major. Você tem que estar mais no nível estratégico mesmo. Dentro desse cenário de empresa. Se não, você não vai conseguir. E a gente fica na ilusão que vai conseguir. A gente entra nas empresas pensando que vai mudar. Principalmente quem tá saindo de um curso. Quem, pô, viu que o certo é isso e aquilo. Aí conversa, sei lá, com uma pessoa que trabalha numa empresa que é estruturada. Fala, nossa, lá é legal. Aí vem uma live que eu faço pra alguém. A pessoa fala assim, assim, assim. Fala, nossa, que legal, tem que ser assim. Beleza. Aí a pessoa vai pro mercado, vai trabalhar numa startup da vida desorganizada. Vê que não é assim. Vai trabalhar numa empresa tradicional, que tem uma estrutura hierarquizada ali, bem quadrada. E não vai funcionar. E tem, tipo, que você não consegue... Você nunca nem viu... Nunca nem viu o seu diretor. Você nunca nem conversou com ele, sabe? Tem empresa que é assim. Eu trabalhei em empresa que eu nunca conversei com o diretor. Às vezes eu só via o cara passar. O dono da empresa, às vezes, eu só via passar. Você acha que você vai conseguir mudar alguma coisa dentro desse cenário? Não vai. Além de contar com o fato, né, que as pessoas se acostumam ao dia a dia, aos processos. E toda mudança é impactante. Leva um tempo de adaptação. E as pessoas não querem mudar. As pessoas querem ganhar o dinheiro delas ali e, pô, e curtir o final de semana o pagodinho dela. Sabe? Então, se você está entrando em uma empresa, seja júnior, mais jovem e tal, você se deparou com esse sentimento que eu tive durante muito tempo, Saiba que não adianta. Você vai se estressar, talvez você vai se queimar, talvez você vai perder o seu emprego, vai se prejudicar, porque você quer implementar o certo, mas não é possível implementar o certo. O que você pode fazer? Trabalhar na sua carreira, trabalhar no seu discurso de design, trabalhar a política do dia a dia da empresa. Se você realmente acredita que você pode mudar, você ir provando, através das suas entregas, através da sua responsabilidade, do seu comprometimento. Você estudando, se aperfeiçoando e alçando cargos ao longo do tempo. E aí sim, quando você estiver num nível que as pessoas realmente te respeitam e que você consegue ter essa influência na parte de direção, Então, aí você consegue começar a implementar alguma coisa nesse sentido. Só que tudo isso demora um tempo. Para você chegar nesse nível, demora um pouquinho de tempo. E às vezes esse tempo você já saiu da empresa, às vezes você está em outra, às vezes você até mudou de profissão. Então, se você está trabalhando numa empresa, saiba que está tudo bem. A cultura da empresa ali, não sei daquela maneira, não que esteja tudo bem no cenário que está certo, mas é aquela coisa de ser resignado, de se conformar. Se você entra na política, por exemplo, não adianta você querer mudar o sistema. Porque a política funciona dessa maneira. Ao menos que todos os políticos morram e venham uma nova geração aí com outro pensamento. Enquanto tiver as mesmas pessoas, você não consegue mudar a política entrando na política. Ou você se adapta ao que está lá e tenta fazer uma coisinha ou outra ali para melhorar. E pronto, você fica até certo ponto limitado. Ou você sai. Mais ou menos cultura de empresa é assim. Então, ou você vai fazendo uma coisinha ou outra ali para melhorar. Tipo, você tenta, se esforça. Ou simplesmente você fica resignado, se conforma, tem o seu salário. E pronto, acabou. Talvez, daqui a alguns anos, eu veja que nós tenhamos mais poder para mudar as culturas das empresas, mudar os processos e realmente pensar de outra maneira. A gente já teve bastante evolução, na minha opinião, eu acredito nisso. Vejo que evoluiu bastante em pouco tempo, apesar de ser... É uma área nova e a gente teve bastante evolução em pouco tempo. Mas ainda assim, a gente está falando de pessoas, hein? Ainda assim, a gente está falando de algumas características, algumas coisas que ainda não nos proporcionam cenários para mudar. Seja você sênior, seja você líder. Bom, eu vejo dessa maneira. E você que é mais plan, mais júnior, enfim, você entrar numa empresa, vê que... Pô, você quer implementar coisa, quer falar de coisa nova. Tem muito disso, né? Quando você é mais novo, você está estudando, você fica empolgada. Você, pô, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E a empresa te cortar, a empresa te tesourar, não fique triste. Saiba que faz parte. Você não está sozinho, outras pessoas compartilham ou compartilharam esse sentimento em outro momento. E, para terminar, como eu falei, eu vejo que, para a gente conseguir mudar alguma coisa, a gente precisa estar no nível mais estratégico da coisa, né? Estar mais perto de quem tem o dinheiro e de quem manda. E, para a gente chegar nesse nível, como eu citei aqui também durante o vídeo, né? É um trabalho do dia a dia ali, você provando, você ensinando, você mostrando através de resultados, de comprometimento. Mas, também é importante a gente se preparar para conseguir conversar a níveis de negócio. Há muito tempo, nós designers solicitávamos vagas em diretorias, em nível estratégico, para falar de negócio. Hoje em dia, nós estamos tendo mais oportunidades. Isso é fato. Estamos tendo realmente, pô, equipes, departamentos, pessoas, designers, né? Dentro dessa camada um pouco mais estratégica. Mas, ainda assim, nós não estamos muito preparados para isso. A maioria das pessoas, ou a, sei lá, grande parte dessas pessoas que estão em cargos de liderança, se aproximam um pouco mais da parte estratégica, talvez não consigam ainda dialogar em níveis de negócio. Apesar dessa pessoa estar lá, colocando no LinkedIn, que ela faz isso, ela ainda não consegue fazer. Então, eu vejo que muito que a gente solicitava, está tendo um andamento. Mas, a gente também precisa se preparar, precisa aprender mais, precisa evoluir mais, para poder realmente entregar, ser compatível com aquilo que nós estávamos exigindo. e realmente teve uma evolução, né? Antigamente, você parava para pensar, o cargo máximo de um designer era diretor de arte. Hoje em dia, sinceramente, a gente nem vê mais tanto diretor de arte, assim, é só mais agência, questão mais tradicional, e às vezes, sei lá, às vezes, diretor de arte, na verdade, é um designer sênior, que só mudou o nome. A gente tem, hoje em dia, líderes, a gente tem coordenadores, a gente tem superintendentes, mesmo diretores, e é importante, mas, também, a gente precisa melhorar um pouquinho nessa parte de saber, de corresponder a esses cargos. A gente exigia tanto, e agora que nós estamos tendo oportunidade, eu vejo ainda que ainda estamos um pouquinho imaturos para certas oportunidades, né? Mas, enfim, é um processo, né? Um processo que, pelo menos, as empresas estão caminhando. Bom, eu vejo dessa maneira, tá? Então, se você quer mudar a cultura da sua empresa, primeiro, fica maior, fica grandão aí na sua carreira, ou tenha influência, ou melhor, consiga a confiança, né? de quem realmente manda, e aí você consegue alguma coisa. Se não, cara, não adianta brigar numa guerra que é perdida. Bom, se você tem outra opinião sobre isso, deixa lá nos comentários do YouTube, manda mensagem para mim no Instagram, que a gente vai conversando. Talvez você tenha até uma opinião que me ajude a refletir de outra maneira, né? Mas, no momento, essa questão de implementar a cultura, de design em uma empresa, para mim, ainda é um pouco obscuro. É mais que um papo bonito para LinkedIn. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, no Deezer, na Apple, enfim, deixa o seu like, a sua avaliação, segue a gente, compartilha aí, que eu vou... Se você compartilhar no Instagram, eu vou recompartilhar, tá? Pode publicar lá, que eu vou dar like, vou compartilhar, vou fazer a festa. Se você está vendo no YouTube, segue a gente, então se inscreva no canal, ative as notificações, até para você ver os podcasts ao vivo, com convidados lá no bar, né? E deixa o like também para fortalecer. E se compartilha com o seu amigo também, vai que ele tem a opinião parecida, ou divergente da minha, e aí a gente entra em uma discussão sadia. Beleza? O Pitaco do Tiff, então, fica por aqui. Lembrando que a cada 15 dias a gente publica um novo episódio. Eu estou vendo para publicar o episódio semanalmente, mas pelo menos a cada 15 dias serão os convidados ao vivo lá no YouTube. Então, por isso que é importante você seguir. Um forte abraço, até mais, até o próximo episódio. É nóis, valeu, fui! Tchau, tchau.